O meu poço Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina Ela vai pra lavar roupa Lava prato e panela Aproveita e pego a água E dando um beijo nela Eu caio com a lata d'água E derramo no caminho Eu volto pra buscar outra E pra dar mais um beijinho O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina Quando vou na mina d'água Parece uma novela Meu amor passa sabão Eu torço a roupa pra ela Ela estende no varal Eu vou pondo ao prendedor Minha d'água Minha d'água Minha d'água para mim Minha d'água para mim Se formou Minha d'água Minha d'água para mim O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina Mina d'água flutuante, nasce água cristalina Fui lá onde conheci aquela linda menina Se ela me despesar, vai ser a minha ruína Eu reafundo meu poço e não volto mais na mina O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina O meu poço já secou, vou buscar água na mina Vou contar a minha história e não vou te esconder nada Tem passagem muito triste, tem hora que é engraçada O homem seja do campo ou de outra sociedade Quando ele se apaixona, perde a sua autoridade Veja só a minha história e preste bem atenção Eu marquei uma bobeira e ela como vespeira ferrou o meu coração Eu marquei uma bobeira e ela como vespeira ferrou o meu coração Sempre fui metido a peça, orgulhoso e machão Mulher só pra passar tempo eu sempre dizia não Na dourada já fui rei, no rodeio campeão Já fui grimeiro de terra e famoso valentão Já provoquei muitas brigas, já fechei até bailão Mas marquei uma bobeira e ela como vespeira ferrou o meu coração Mas marquei uma bobeira e ela como vespeira ferrou o meu coração Sempre fui metido a peça, orgulhoso e machão Mulher só pra passar tempo eu sempre dizia não Na dourada já fui rei, no rodeio campeão Já fui grimeiro de terra e famoso valentão Já provoquei muitas brigas, já fechei até bailão Mas marquei uma bobeira e ela como vespeira ferrou o meu coração Mas marquei uma bobeira e ela como vespeira ferrou o meu coração Mas marquei uma bobeira e ela como vespeira ferrou o meu coração Mas marquei uma bobeira e ela como vespeira ferrou o meu coração Obrigado.